O ladrão não vai te tocar, ele vai tocar antes ao teu redor Ele vai tocar e se volta ao seu lado O mais volta mais forte do que a escolha do Brasil que é o encanto Ele vai tocar do meu lado, não adianta o que eu vou ter Ele não vai te tocar Eu vou te tocar E você vem me cumprindo a seu voto Continuamos a esperar a minha pena prometida Continuamos a esperar ao povo seguro Para saber que você não tem problema Para saber que você não tem problema E você não tem problema E você não tem problema E você não tem problema Ao povo seguro Você não tem problema Ao lugar da tua promessa O que a vida não vai te parar E você não tem problema 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal